Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, então fiquem com o vídeo. Nossa, tô com tanto sono, mas eu tenho que acordar. Ai, eu nem vou abrir a cortina, mas eu vou ligar aqui a luz. Nossa, que luz forte, meu Deus. Ah, vou escovar meu dente. Nossa, ainda bem que meu cabelo tá arrumado, porque esses dias não tava ontem, enquanto eu fui fazer as compras. Tava tudo bagunçado, mas agora tá tudo certo. Pronto. Mas eu vou dar só uma penteadinha nos lugares, que ainda estão meio, tipo assim, né? Só mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou guardar, né? Eu guardo a escova também. Aí eu vou tomar banho. Com minhas roupas de banho. Pronto. Nossa, olha como tá o sol já. Porque já é... Seis horas da manhã. Mas tudo bem, né? Larari, larará. Larari. Nossa, tô até mais feliz. Mas tá bom, né? Desliga ali o chuveiro. Eu vou pôr minha roupa. Ixi, eu esqueci de apagar a luz. Pronto. Porque não pode gastar energia, né? Ok, vou pôr minha roupinha. Tu, 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 tu. Pronto. Eu pus esse aqui. Porque hoje eu tô mais básica, né? Eu vou pegar um dinheirinho aqui, só se precisar mesmo. O meu cofre. Deixa eu ver se eu tenho algum email aqui. Nossa, esse computador aqui demora bastante pra ligar. Um dos meus cachorrinhos, que tava no pet shop. É, amigos. Mensagens. Entendi. Deixar ele ligado mesmo? Agora eu vou apagar. Mas será que eu coloco algum acessório no cabelo? Deixa eu ver se eu tenho. Algum azul. Liga a luz. Aí, ligou. Pronto. Como eu vou sair, eu vou dar uma passeada. Mas eu penso... Devo comer primeiro. Que isso? Tem um ET aqui, gente. Pronto. Aí, ele é aqui. Nossa, eu esqueci. Meu Deus, eu só tô esquecendo de apagar as luzes. Apaguei. Esse daqui eu acho que não precisa acender. Quantas pessoas tem na minha casa? Me explica. Esse povo, nossa. Tudo bem. Tem nenhuma permissão? Se alguém vim aqui, eu vou comer fora hoje o almoço. Esse café da manhã aqui que eu como. Eu vou comer o Waffles. E eu vou fazer uma xícara de café com leite. Não, é só café. Pronto. Pronto. Minha xícara de cafezinho. Tá uma delícia. Nem vou comer do prato que eu preso urgente sair. Ixi, esqueci. Não, apesar que eu vou comer fora, né? Só precisa do meu dinheiro. Que eu coloquei dentro da bolsa. Vou abrir aqui a minha porta e fechar. Agora eu vou abrir a minha portinha na minha garagem. Vou pegar meu carro. Ai, meu Deus. Pronto. Eu vou ir lá. Comer. E ir comprando já o meu almoço. Nossa, olha. Tem tantos lugares na cidade de Brockhaven. Eu esqueci onde é o restaurante. Que é tão grande. Aí é ali. Onde é o estacionar? Ah, é ali na frente. Estacionar. Pronto. Agora eu vou ir lá dentro, né? Porque eu fiz minha vaga aqui, né? Pra poder comer tranquila. Ainda bem que esse daqui é tão bom que não precisa ter ninguém. Só nós aqui. A gente que faz nossa comida. Hum, eu quero esse prato aqui. Eu acho. Qual que eu quero? Acho que parece que tá mais gostoso, né? Vou pegar uma Sprite. Vai não dar, não? Ah, achei que dava. Café eu não quero. Então vou pegar Coca-Cola. Hum, que gostoso. Vou pôr aqui o meu prato. Hum. Eu vou empacotar pra comer lá em casa. Pronto. Vou lá em casa agora. Eu vou aproveitar e vou fazer um passeio. Ah, apesar que minha casa já tá bem aqui. Deixa eu abrir aqui o portão. Então. Eu já fecho, né? Se não, não. Minha comida vai esfriar. Hum, será que tá ruim na cidade? Por enquanto, não. Agora eu vou desembrulhar. Agora eu vou desembrulhar. Pronto. Ah, o prato bugou. Nossa, essa comida é uma delícia. Eu já paguei pelo menos. Na verdade, eu vou pagar pelo computador. Eu não paguei lá, não. Apesar que eu levei o dinheiro, é, mas... Hum, não tenho muita confiança. Porque também, no computador, eles dão desconto pra pagar. Que a conta bancária fazer transferência para o mercado, não. Para o restaurante Brookhaven. Pronto. Fiz a transferência. Ai, ó, já tá bem tarde, né? Porque acabou que eu dei um passeio gigante na cidade de Brookhaven. Hum... Será que eu vou passear mais? Ai, eu acho que eu vou. Acho que eu vou passear muito mais. Vou levar uma água. Só vou pegar água aqui, né? Porque eu tenho que me hidratar quando eu estiver lá. Não, na verdade, acho que eu vou pegar um... Ai, esqueci o nome. Hum... Ernegético. Deixa eu lá pegar meu carro. Depois eu vou dar... Eu vou... Pra jacuzzi. Ué, não fecha não, gente? Portão... Automático tá, né? Pifando. O que é isso? Tem um monte de pessoinha aqui. Busco... Amiga ou irmã. Outra tem uma casa na árvore. Ah, a cidade não é tão ruim, né? Quanto eu cheguei antes, sabe de nada. Mas agora... Ui... Que eu sou... É, mas... Como a gente pode dizer? Eu já sou... Hum... Como eu falo? Eu já sou uma moradora, né? Do aqui de Brookhaven. Onde eu vou? Hum... 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 Acho que eu vou pegar um sorvete. Hum... Calma que não tem estacionamento. Vou estacionar ali mesmo. Hum... O que é esse... O que é que eu pego? Tem de chocolate. Tem de vanila. Tem de... Tipo... Cupcake. Eu não sei. É tipo um sorvete que é de vanila, só que confete. Com confete. É... É... É sorvete de chiclete e menta. Vou pegar... Eu acho que eu vou pegar de menta. Porque eu gosto bastante. Nossa, olha o tanto que vem de sorvete, gente. Hum... Eu vou comer, né? Hum... 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 Nossa, é uma delícia. Hum... Tomar o energético. Deixa eu destravar aqui meu carro. Pronto. Tem um monte de pessoinha aqui na cidade de Brookhaven. O restaurante aqui, né? Eu queria ir na casa de alguém, mas... Eu não sei de quem. Já sei. Eu vou passear. Se eu achar alguma, eu vou, né? Que tem tipo uma casa móvel. Hum... Ah, é. Eu vou pra jacuzzi minha mesmo. Darrei aqui. Pra poder ficar mais fácil. Ó, esse povo é cheio. Essas... Essas pessoas. Vou entrar aqui na minha casa. Vou aproveitar que minha amiguinha veio. Vou fechar aqui. Vou pôr aquela da casa pra ela poder tomar... É... Na jacuzzi. Vamos... Na... Aqui tem... É... Pronto. Eu falei pra ela, pessoal. Pra gente ir na jacuzzi. Coloca... 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 Seu... Ma... I... O... Eu vou pôr meu maiô, pessoal. Deixa eu abrir aqui fora. Pronto. Ela só escreve assim, mas tudo bem, né? Eu vou pôr meu maiô aqui. Pronto. Ela ainda não colocou o maiô, mas tudo bem, né? Vou entrar aqui. Ai, é tão bom. Vou pôr a luz branca mesmo. Depois eu vou fazer uma máscara facial em mim e vou dormir, né? Ou comer antes de dormir, eu não sei. Acho que eu vou ver uma série. Eu vou lá. Eu tô trocando de roupa, mas... Será que eu tomo banho? Hum... Ah, eu vou pôr a máscara, né? Lá no banheiro. Pô. Só sei que tem que agitar bem, porque é ruim de sair também. Pronto. Ai, eu fiquei muito engraçada. Eu vou colocar aqui meu pijaminha. Não, acho que eu vou pôr uma roupa normal aqui mesmo. Porque eu vou deitar, né? Porque eu acho que se for... Não sei. Talvez eu ponho. Deixa eu ver se eu acho. Ela tá aqui, ó. Minha amiguinha. Opa, esse aqui. Pronto. Agora eu acho que eu vou deitar e vou assistir uma série. Deixa eu deitar aqui, né, gente? Opa. Vixe. Ai, aí decidi ver na sala mesmo, né? Porque... É porque... Hum... Vou pôr esse aqui do cachorrinho. Deve ser muito legal. Porque lá ia ser mais difícil. Eu ia ter que ficar segurando. O celular eu não gosto muito. Pronto. Ai, eu peguei até minha água. Ai... Tem uma menininha ali. Tchau, pessoal. Gostei muito que vocês veram meu vídeo. Então, já deixa o seu like. Compartilha. Se inscreva. E tchau. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.